O trabalho que a gente chama de controle de mosquitos urbanos, ele é desenvolvido lá no Instituto Leônidas e Maria Dini, na Fiocruz Amazônia, no nosso grupo de trabalho chamado Ecologia de Doenças Transmissíveis na Amazônia, a EDTA ou a IDEA. Na realidade, a gente fala controle de vetores, desculpa. O laser funciona? Aonde é aqui embaixo? No meio? É aqui. Só um minutinho, resolvendo o problema do laser aqui. Do lado? Aqui? Ah, embaixo. Bom, desculpa. Então, a gente fala controle de mosquitos urbanos, porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente trabalha no ambiente urbano, a gente tem também o Aedes aegypti e o Aedes alvopictus, que transmitem os três tipos de vírus, que é o Zika, chikungunya e o vírus da dengue, e o Culex, que também transmite o Ashnail. Então, nossos trabalhos lá, a gente sempre teve um trabalho procurando entender como que a dinâmica dos vetores, ela acontece perante as medidas de controle tradicionais que são usadas para controlar os vetores nas áreas. Então, nós fizemos um trabalho acompanhando uma área, num bairro de Manaus, em Tancredo Neves, que a gente utilizou 55 casas, três ovitrampos por casa, por mês, por mais de três anos, procurando ver a dinâmica da população lá nessa área, comparando com as medidas de controle. Essas grandes medidas de controle que acontecem, que são feitas, como em Manaus chamam de Operação Impacto, que envolve mais de quatro mil pessoas, que envolve do exército a uma força-tarefa imensa, e a gente quis ver como que isso acontecia perante a dinâmica de população, dos mosquitos das áreas. E o que acontece? Quando a gente vê os nossos dados, aqui, nessas barras em cinza, são 2008, 2009, 2010 e 2011, durante dois meses que teve as operações Impacto na área em Manaus, e em vermelho aqui é o índice tirado pelo governo Lira, e aqui em amarelo são os nossos índices de monitoramento. Então, fica claro que as operações Impacto, elas não conseguem ter efeito nenhum, na população. Os nossos dados mostram que, muito pelo contrário, continuam ainda, os dados da população, continuam se mostrando bem altos e bem diferentes dos dados alcançados pelo governo, no sistema de análise do governo, em todos os períodos que foram feitos as análises. Então, a gente, pensando nas medidas de controle, existem, sem dúvida nenhuma, os criadores que são fáceis, são maiores criadores que são fáceis de serem achados, pelos programas, pelos agentes, e existem criadores em que, praticamente, são impossíveis e muito difíceis de a gente conseguir encontrar, principalmente nas medidas, como são feitas as medidas tradicionais, como visitação de casa a casa. Imagine, então, num cenário como esse, pela dificuldade que tem de você ter, primeiro, de você encontrar os criadores e você ter acesso a todas as residências e todas as casas. Essa foto é a foto da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Manaus também tem esse aspecto, através das palafitas, nas áreas de beira de Rio, que também são áreas problemáticas, tanto da área de questão da violência, como também na questão de você ter acesso a essas residências e ter acesso aos criadores. Bom, baseado nessas premissas, a gente começou a olhar na literatura e a gente achou que, em 1994, Takaki, ele mostrou que os mosquitos podem ser carreadores de inseticida. Nesse trabalho, ele modelou uma casa e ele mostrou que os mosquitos levavam os inseticidas para outras áreas. Depois, em 2009, Greg Devine, Evira e M. Morrison, um grupo dos Estados Unidos, fazendo um experimento no Iquitos, num cemitério, ele colocou unidades disseminadoras de inseticida e acompanhou as unidades e mostrou que os mosquitos são capazes de carrear realmente inseticida para outros criadores. Aqui, nessa fotografia, vocês podem ver, são partículas de piriproxifem, que é um inseticida utilizado, aderidas nas patas. O princípio básico é, o mosquito, ele pousa, como a Hedges, como todos os mosquitos, eles não pousam diretamente no criador, né? Eles vão pousando devagarzinho, antes de pousar na água para botar seus ovos, eles pousam na beirada do recipiente, várias vezes, até colocar seus ovos. E, quando eles fazem isso, durante esse rito, eles são capazes de se impregnar as suas patas e partes do seu corpo com partículas de inseticida. E, depois, quando eles comem os mosquitos, os aéreos, principalmente, que colocam ovos em vários lugares, dessa forma, então, ele acaba o quê? levando os ovos, levando o inseticida para outros criadores que, justamente, são os criadores mais difíceis de a gente achar. São os criadores difíceis de a gente achar e que, muitas vezes, a gente não identifica e que, muitas vezes, a gente não consegue entrar nas casas para combater. Então, ele mostrando isso, nós pensamos como que nós poderíamos fazer isso, né? Então, quer dizer, a primeira pergunta que a gente fez é, bom, ótimo, né? Mas como isso poderia funcionar em uma escala de controle, para que seja relevante? Então, nossas primeiras perguntas foram, foram para o estudo, para o primeiro estudo, foram qual é a distância que eles são capazes de carregar, qual é a cobertura capaz de alcançar, qual é o efeito na mortalidade de larvas e pupos, e qual é o efeito na emergência dos adultos. Então, nós desenhamos o primeiro estudo, continuamos o trabalho, publicamos esse trabalho, continuamos trabalhando na mesma área em que nós já tínhamos a dinâmica populacional por mais de três anos, nós selecionamos uma área aqui, essa área dentro desse polígono, e colocamos as unidades disseminadoras, são esses potinhos azuis. Essas unidades disseminadoras são um balde plástico, com um pano, preso com clips, e um inseticida que é triturado, ele é com pincel e com um pouquinho de água, a gente aplica ele em todo o pano. E colocamos água, para servir de atraente para o mosquito. Então, nós colocamos em uma área, sem as armadilhas, com as unidades dispersoras, e continuamos monitorando a área de trabalho. Então, aqui o inseticida é o sumilar, dá 5% de concentração, ele vem em grânulos, e nós trituramos ele manualmente, no pilão. Aqui é a preparação da armadilha, a aplicação do inseticida. E aí, o que acontece? Colocamos as armadilhas lá no canto da casa, protegido, e o mosquito, então, ele ao visitar essa armadilha, ele se emprega no corpo, e ele leva, então, para as unidades de controle, ou outras criadoras. Nós monitoramos, então, pegamos nossas unidades de controle, levamos para o insetário, e acompanhamos elas todas durante o tempo, para ver o que acontecia com aquelas larvas, que a gente já sabia, mais ou menos, a quantidade que vinha, porque a gente tinha o controle. Aqui é a evidência da contaminação por piriproxefene, é uma evidência visual, o controle, ou seja, a larva sadia, a larva adulta, ela continua tendo crescimento, não muda de fase, vindo morrer. A mesma coisa acontece com a pulpa. Então, a cobertura, como é que ficou o nosso nível de cobertura? Esses dados aqui, a área de trabalho, aqui em azul, representa a quantidade de área de trabalho, a partir de aqui, começa a ser a partir do momento em que a gente coloca as unidades dispersoras. Vermelho significa em que todas as unidades nossas de controle foram atingidas pelo inseticida nas unidades de controle. E o efeito, durante quatro meses, o efeito ainda persistiu durante o quinto, o sexto, e muito pouco, foi diminuindo, e foi diminuindo. E foi diminuindo. aqui a mortalidade, como era acompanhado. A mortalidade de larvas e pupas chegou de todos os insetos, porque Culex também frequentava nossas armadilhas, quase 90%. A mortalidade apenas de Aedes aegypti é acima de 90%, durante o período aqui cinza, que é o período de aplicação. e os adultos que emergiam, antes nós tínhamos uma imersão de adultos de cerca de 1.200 adultos, durante o trabalho eles foram para menos de 100. Bom, muito bom, não é isso? Porém, só que a gente estava trabalhando numa área que é uma ilha repleta de cimento e de um oceano de mosquitos. Então, nós pensamos assim, como é que a gente poderia, então, fazer isso para uma cidade inteira? E as nossas principais perguntas foram as mesmas, como seria a infestação na casa, como seria as coletas de mosquitos, como seriam os efeitos na mortalidade das larvas e pupas e como seria o efeito de adultos e a emergência. Então, nós desenhamos o segundo estudo, que já acabamos ele, mas estamos compilando os dados que já estamos preparando a publicação, que foi, então, nós escolhemos uma outra cidade, aqui, que é a cidade de Manacapuru, que fica distante da cidade de Manaus, acesso por estrada, e que é uma cidade que, o Rio Solimões, vem em volta, praticamente cercada com a área de floresta. Então, nós trabalhamos lá, como que isso poderia acontecer, nós trabalhamos isso lá em Manacapuru. Então, qual foi a estratégia? Primeiro, fizemos capacitação na Fiocruz, em Manaus, depois fizemos capacitação lá na cidade de Manacapuru, com todos os agentes envolvidos, ensinando a como fazer a armadilha, do início ao fim, todas as fases de preparação da armadilha, de colocação do inseticida. Preparamos, então, organizamos para fazer um mutirão, com os agentes de endemias, todos deslocados apenas para essa ação, fazendo com que os próprios agentes de endemias fizessem as suas armadilhas em que eles iam ser responsáveis por colocar e monitorar. Então, fizemos um mutirão, um grande mutirão com todos eles, fazendo as armadilhas, aplicando. E aí, Manacapuru. Manacapuru, ela tem cerca de 60 mil habitantes, 13.500 domicílios, isso na área rural, urbana, perdão, 650 hectares. Aí, nós colocamos, durante dois anos, sem, em cem residências, quatro armadilhas e sentinelas por residência, são esses pontos amarelos, cobrindo a cidade inteira. Aí, depois, nós colocamos mil unidades dispersoras, que são esses pontinhos vermelhos, espalhados por toda a cidade. E os nossos resultados? Então, nós tínhamos uma infestação que estava nessa faixa, durante o trabalho, ela baixou, depois ela vai voltando, quando com a retirada das unidades dispersoras, que foram colocadas durante cinco meses. A nossa infestação, que era 97%, ela baixou para 9%, a infestação, nas nossas unidades de controle. Ela baixou para 9%. a positividade nas nossas ovitrampas por Aedes era 75%, baixou para 2,4%. A gente pegava 4,82% de adultos e foi para 0,1%. A mortalidade dos Aedes nas armadilhas, quer dizer, antes de entrar a fase, o que a gente trazia do campo, não morria quase que nada e foi de menos de 5% que morria, foi para 96% dessas larvas ou pulpas morriam. A emergência de adultos, antes da gente colocar, emergia cerca de 4,82 vezes 100, 482 mosquitos por semana lá em Banacapuru e baixou para 0,5 durante o período da disseminação. As fêmeas, a emergência de fêmeas que é o mais importante para a gente, era mais ou menos, a gente tinha mais ou menos por uma pessoa a emergência para 10 pessoas, para 100 e para 450 pessoas. Então, aqui é o mapa mostrando a Aedes albopictus como acontecia, esses pontos vermelhos são os pontos onde eram aplicadas o nosso monitoramento e aqui, nessa faixa amarela, o que aconteceu durante a aplicação. Nós tínhamos uma média de 569 albopictus, porque o albopictus tem um grande número na Amazônia e nós fomos para 6 e baixamos para 1. Em Aedes aegypti, a mesma coisa. Aedes aegypti, a população é menor, mas nós tínhamos cerca de 278, baixou para 1, zerou no último mês, continuou zerado depois da aplicação e muito pouco. O Lira, nessa cidade, antes do nosso estudo era 3,9, 4, alguma coisa e ele antes do nosso estudo era 3,9, durante o nosso estudo foi feito um Lira e ele foi para 0,3, depois ele foi para 0,2 e agora, mês passado, fizeram e já está em 1,2. Bom, o que a gente chegou à conclusão? No primeiro estudo a gente viu que o Piriproxfem, carregado por mosquitos, alcança cerca de 400 metros de distância, a cobertura nas unidades é mais de 94%, a mortalidade atinge de 90%, 95%, a colheita de mosquitos baixa 40 vezes, a emergência baixa 100 vezes, a emergência de fêmeas é muito, 0,02 por pessoa, por mãe, por mês, então a nossa pergunta é, isso pode bloquear uma epidemia, uma transmissão epidêmica? Então, se a gente pensa um pouco no modelo usado por Rose McDonald's, a gente imagina três cenários, pelo menos um cenário ruim, um cenário intermediário e um cenário bom, um cenário ruim com 10, aparecendo 10 casas, 10 casos de doença, como pela população de mosquitos nesses meses, o que que esses casos podem dar? Se for um cenário intermediário, cerca de 4 ou 5 casos de doentes aparecendo, o que, quantos casos podem ser reproduzidos por mês? E no cenário bom, um mosquito, quantos casos podem ser dados? Com os nossos índices de coleta durante a população de mosquitos durante o tempo, estou acabando, faltou um slide, então nós baixamos isso aqui, ou seja, a possibilidade é muito baixa. bom, isso realmente tem um potencial na transmissão? Em que escala isso pode ser feito? Como isso pode ser melhorado? A gente acredita, sem dúvida nenhuma, que essa ferramenta, ela pode ser utilizada com qualquer outra ferramenta que está sendo, que será implementada ou que já é utilizada no controle da dengue. E, de uma certa forma, ela melhora o trabalho dos agentes de endemias, que eles podem se concentrar em procurar criadores em que você consegue acessar de forma mais fácil, evitando e trabalhando principalmente nessas áreas onde é muito complexo você trabalhar. A gente acredita que tanto com os mosquitos transgênicos, se esse trabalho tem capacidade de dar uma redução na população, qualquer outra alternativa, seja por mosquitos transgênicos ou seja por volbáquia, talvez seja muito mais fácil você entrar com mosquitos transgênicos, volbáquia ou outra medida de controle, a partir do momento que você está com a população baixa. Então, a gente acha que esse trabalho pode contribuir muito com isso. Agradecer. Essas são as três pessoas que batalham diretamente no campo e a equipe. A equipe, ao contrário da Constança, nossa equipe é a equipe mais internacional até que eu já trabalhei no início. Isso aqui é a Samuel Padilha, foi quem achou o paper do Greg Devine e num jornal Club apresentou para a gente e é a partir dali que a gente começou a desenvolver esse projeto. é um equatoriano, fez mestrado, já voltou para o Equador. Gonçalo Ferraz é um português, trabalha com ecologia de passarinhos, foi quem fez o desenho amostral para a gente, está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Elvira, trabalha com a gente, com o periproxeno até hoje. Eu, como brasileiro, e Fernando Abade, que é espanhol, mas trabalha agora no René Rachu, quer dizer, já está no Brasil há muitos anos também. Então, é a equipe mais internacional que eu vi, que eu já trabalhei. agradeço a Fiocruz e a FAPEAM e o financiamento da Bolsa, dessas duas pessoas para a gente poder trabalhar. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.